Eles não estão constantemente não, agora solta a esquerda o Vitor. Uma topessada aí no machas dele, é a explosão, mas ele... Entra a direita, agora entrou na esquerda do Vitor. E agora solta a esquerda. Aí a gente tem o fenômeno. Naquela velocidade impressionante, com joelhada, com diretos. Olha a esquerda, que chute alto lindo. O Vitor tá caçando no obra. E agora o chute alto se vê atingido de direita. Vitora, o Vitora! Vitora! Vitora!